A CIDADE NO BRASIL A BOMIN DELICENTA VOU CONTAR MAS MÁ ESTÁ Neste pastinho O REI DA CAPOEIRA E ANGOLA EM SALVADOR A CAPOEIRA É MANDINGA É MANHA É MALÍCIA É TUDO QUE A BOCA COME A BOMIN DELICENTA 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 O REI DA Xитель A BOMIN DELICENTA A BOMIN DELICENTA A DESCAMARA HEATI Música 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 Ei maior é Deus, ei maior é Deus, pequeno sou eu, o que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu, na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu. Música 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 Você sabe que a nossa cultura é uma cultura mestiça que resulta da fusão de valores negros, indígenas e brancos. Os brancos, sobretudo latinos e ibéricos, que chegaram aqui nas calaveras descobertas, os indígenas que estavam e os negros que vieram da África nos navios de escravos no tráfego infame da escravatura. Outras coisas que tiveram importância imensa. O candomblé, por um lado, quer dizer, as religiões negras que vieram da África, os orixás, que chegaram aqui e aqui se misturaram com o catolicismo, se concretizaram com a religião católica. E a capoeira, a capoeira de Angola. Quer dizer, a capoeira, ela nasceu no Brasil, mas foi gerada por africanos. Então ela é afro-brasileira. Nem africana, nem brasileira. Afro-brasileira. A emoção da capoeira de Angola é engraçada, porque mexe com a nossa formação, né? A capoeira de Angola mexe com a nossa história, mexe com cada um de nós, né? Está sempre ligado a um processo de libertação do próprio homem, né? Não só como sistema, com relação ao sistema, mas uma libertação com relação a você mesmo, né? A variação do jogo de capoeira se desenrola dentro do círculo formado pelos jogadores e pela orquestra ou bateria. Quem comanda a roda é o jogador que toca o berimbau mais grave, chamado gunga. Os jogadores usam principalmente os pés e a cabeça como arma de ataque e a esquiva como arma de defesa. Não há agarramentos. A brincadeira deve fluir livremente até um novo jogador comprar o jogo ou o gunga determinar a mudança de jogadores. Aqui é sagrado, meu irmão. Você tem que tocar ele com o passado, pra dar força, ele vai jogá-lo. Boa energia, mas estou no céu. Mas estou no céu. E o seu sapo, no pé de brimbole, está toda, toda a força está aí. Você está com toda a energia, toda a força. Conhecer as leis do ritual, saber brincar, cantar, dançar, ser malicioso, mandingueiro, são qualidades mais importantes do que a simples eficiência marcial dos golpes. Música 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 Por dizer ao meu senhor que a manteiga dê amor, a manteiga dê amor, a manteiga dê amor, a manteiga dê amor. Se a capoeira fosse apenas uma luta, ela seria muito mais vulnerável quando exercitada. Então o próprio escravo, para continuar sua prática, teve que dar a ela um caráter duplo. Porque quando o policial chegava numa roda de capoeira, vinha logo a resposta. Não, seu polícia, isso aqui é brincadeira, isso aqui é jogo. A capoeira tem negativa, a capoeira nega, a capoeira é positiva, tem verdade. Negativa é fazer que vai e não vai, e na hora que o nego mal espera, o capoeira vai, entra e ganha. E quando ele vê que perde, ele então deixa a capoeira na negativa, para o camarada, para depois de então, ele vir revidar. O capoeirista corre, e ai daquele que correr atrás do capoeirista. E o camarada corre atrás dele, o que é que deu a ele para guardar? Tem alguma coisa na mão dele? O capoeirista corre porque não quer matar. Na década de 30, aparecem as primeiras notícias sobre um grande lutador, que desafiava qualquer um que o quisesse enfrentar, e a sua nova luta regional baiana, também conhecida como capoeira regional. Chamava-se Manuel dos Reis Machado, o mestre bimba. Onde diz ele que criou a região, fez a capoeira regional, que ele estava achando que a capoeira angola estava muito fraca. Ele aí botou o golpe de outra luta na capoeira e fez a capoeira regional. Que nós não podíamos lutar, jogar a capoeira, mas podíamos lutar a luta regional. Então, essa é a razão do aparecimento da palavra luta. E a gente saía, às vezes, do grupo dos capoeiristas de bimba, procurando quem tinha ido dar porrada. Quando não achava, se metia na roda de capoeira dos outros. Aí, outro dia, corria, a boca pequena. Não saía no jornal, mas, ah, fulano deu porrada e fulano, então. Claro. Tudo é o fruto daquela noção que nós tínhamos, que a capoeira era bom para a briga. A capoeira não é bom para a briga, a capoeira é bom para a vida. Então, nós fomos criando golpes cada vez mais violentos. Bimba foi recebido pelo presidente Itúlio Vargas, veio ao Rio de Janeiro, fez grandes lutas com grande público, inclusive, Bimba, com golpes de capoeira, derrotou outros lutadores. E Getúlio percebeu essa força da capoeira. Então, Getúlio, em 37, baixa um decreto, tirando a capoeira do código penal. Bom, quem gosta disso, eu não gosto. Para entrar no supapo, nós precisamos aprender capoeira, entra no supapo, apanha, o dar, enfim, né? Mas como coisa bonita e muito boa para a saúde também, é capoeira angola. Uma coisa com harmonia, com uma beleza de movimentos, e sem querer massacrar o outro. Pastinha dizia, a capoeira é amorosa, não é perversa. A capoeira é mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Um hábito cortês que criamos dentro de nós. Uma coisa vagabunda. No Gigi Birra, tinha uma mão, um grupo de capoeira, só tinha mestre, os maiores mestres daqui da Bahia. O Averrei me convidou para eu ir assistir, ele jogar, no dia de domingo. Quando eu cheguei lá, procurou o dono da capoeira, que era um amorzinho, era um guarda civil. Procurou o amorzinho, o amorzinho, não apertado a minha mão, foi e me entregou a capoeira para eu tomar conta. A Gigi Birra, que era uma coisa da nata dos capoeiristas do baiano, quer dizer, na hora que o Pastinha chega, é evidente que ele é reconhecido por uma tradição que ele tinha. Entregue a ele, essa missão a ele, porque ele tem essa visão de organização da capoeira, ele é a reação da capoeira angola à coisa cada vez mais crescente da regional. Ele quis fazer da capoeira uma coisa decente, uma espécie de esporte. o pessoal estava revestido de uma espécie de banho de futebol, o que dava um carácter completamente diferente à capoeira, que antes era mais uma coisa de melandros. Em sua academia, Mestre Pastinha adotou um uniforme com as cores de seu time de coração, onde treinou quando rapaz. O preto e amarelo do glorioso esporte-clube Ipiranga, o mais querido da Bahia. Ele fazia aqueles desenhos, ele gostava muito de fazer os panos lá para a academia, com os golpes, entendeu? O capoeira, a mãe fazia os versos dele. Música Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Em maio de 1955, o Centro Esportivo de Capoeira Angola irá para seu endereço mais famoso, num casarão amarelo da Praça do Pelourinho, número 19, hoje restaurante do Senac. Pastinha já havia completado 66 anos de idade. Era aqui, onde era desenvolvido todo o trabalho de Vicente Ferreira Pastinho. Para mim, esse espaço me deixa muitas recordações, marcou minha vida para todos os infinitos e para todo o tempo. Só deixo de ter ele na mente quando Deus mandar-me chamar desse mundo para o outro. Ele era um homem pequenininho, não era alto, rágil como um gato. Eu me lembro de tê-lo visto brincar, jogar capoeira, quer dizer, numa daquelas coisas de tarde de sábado e de domingo que se reunia na escola. Mestres e alunos num hábito tão importante, tão belo, eu diria. Em que alunos e mestres, homens de todas as classes, inclusive, se juntavam para brincar a brincadeira ao som dos atabaques, cantar as cantigas de escravos. Ainda estavam vivos Valdemar da Paixão, Noronha, Maré, Livino, Traíra, entre outros. O centro era uma escola de mestres que transmitia o ensinamento da tradição dos angoleiros. Muita gente frequentava. Isso aqui era uma casa que só vivia cheia. Às vezes, enchia de um jeito que para se puxar a aula, tinha que se botar turmas, etapas. Uma nova geração se misturou com os velhos mestres de Angola que frequentavam a escola. Foram alunos do mestre, entre outros tantos, Curió, Albertino, Natividade, Gil do Alfinete, Valdomiro, Paulo Satanás e os dois Joões, João Pequeno e João Grande. E quando eu cheguei no mestre Passinho, já era capoeirista, que quando ele passou a ensinar, ele me botou logo como trenel. Quer dizer, trenel é aquela pessoa que vai treinar os alunos novos que vão chegando. Onde é que ele passou a ensinar, ele me botou logo como trenel, ele me botou logo como trenel. Onde é que ele passou a ensinar, ele me botou logo como trenel, ele me botou logo como trenel, ele me botou logo como trenel, ele me botou logo como trenel. É que um dia domingo eu cheguei na roça do Lobo, vi uma roda de lente com os pauzinhos. Aí eu encostei, eu tenho um senhor por nome Barbosa, que dança é essa? Ele disse, é capoeira. Eu digo, ah, é o que o Neves falou, falou, que é dança negro na gol. Aí eu digo, onde é que você aprende? Eu digo, fala com o João Pequeno, que ele leva lá. Ele me levou lá em Embrota, Médio Cartinho. Eu entrei para a capoeira, em 1950. O velhinho, eu pensei que não tinha nada, não sabia nada. E o João Pequeno me levou para lá, disse, esse velhinho não sabe nada. Era muito bom de capoeira também, é bom, bom, bom. Tem dos capoeiristas antigos do tempo dele, o mais novo de que ele, que ele era o mais velho do grupo, não tinha nenhum que chegasse no, que pulasse na frente dele, não. Ele não era violento e ele combatia muito a violência. E ele dizia que capoeira não era violência. A capoeira era arte, dança, mandinga, malícia, filosofia, educação, cultura. E na hora da dor, era que ela passava a ser uma luta perigosíssima. O capoeirista, para bater no seu adversário, ele não precisa encostar o pé. Ele deve ter o seu corpo freado, manejado, para ele levar o pé. Viu que o adversário não se defendeu, antes do pé encostar ele freia o pé. Porque quem está de parte vê, ele não bateu porque não quis, então não precisa dar pancada. Para bater, não precisa dar pancada no adversário. O Udre disse, você, é o seguinte, você tem que fazer capoeira, os alunos seus, você não pode bater em alunos, respeitar os alunos, respeitar também. Põe a laranja no chão de Coutinho. Põe a laranja no chão de Coutinho Põe a laranja no chão de Coutinho Capoeira, vamos vadiar, vamos brincar, vamos treinar, vamos praticar. Capoeira Angola. É isso. É meu custo brincar com uma criança. Capoeira Angola. É meu custo brincar com uma criança. Uma brincadeira. Capoeira Angola é madeira Capoeira Angola é madeira É curi, ó, é madeira, a vermelha. A puxangola raiz não pode perder. A bebeira no chão, a bebeira no chão, a vermelha no chão. A bebeira no chão, a bebeira no chão, a bebeira no chão. A bebeira no chão, a bebeira no chão, a bebeira no chão. A bebeira no chão, a bebeira no chão, a bebeira no chão. Eu tive a sorte de conhecer Pastinha quando eu era repórter da revista Realidade. Eles me mandaram fazer uma série de entrevistas na Bahia. Eu comecei a perceber que havia alguma coisa que deixava todo mundo espantado, encantado, emocionado. Muitas pessoas ficavam emocionadas vendo as coisas que ele fazia. Que eu achava lindo, mas não sabia o valor daquilo. O próprio Bimba, quando eu falei com o Bimba, ele se referiu ao Pastinha também, com admiração enorme. E era uma espécie de mito. Na cidade de Salvador, a figura de Pastinha. Também tinha uma maior atração dele, era quando ele estava para a graça. Ele se fingia de bêbado. Começava a jogar cambaleando. E a pessoa ia atrás da carreira dele, aí sobrava. O Seca da Capoeira é a mãe, a observação. É um estado de zen. Existe um transe de Capoeira, como existe o transe de Candomblé. O capoeirista não sabe o que ele está fazendo. Os dois sabem. Os dois são um só. Em 1966, Mestre Pastinha realizou um dos seus maiores sonhos. Conhecer a África. Pastinha já foi à África, a mostrar a capoeira do Brasil. Mas Mestre Pastinha, lá no Senegal, ele não jogou. Porque ele já estava com problema na vista, não estava enxergando bem, entendeu? Ele tinha tido uma trombose aqui, aí ele passou mal. Aí teve que ir para o hospital, aí teve esse derrame. Aí ficou, já tinha um problema na vista e atingiu. Entendeu? A vista dele agora já tinha 79 anos, né? Eu sou uma pessoa muito sensível à grandeza humana, sabe? E a grandeza de Pastinha me comove profundamente. E quando eu estive com ele nessa época, ele já estava completamente cego. E ele lutava, ele fazia o jogo de capoeira e ninguém chegava perto. Às vezes eu pensava que era respeito ao Mestre, né? Depois eu conversei com o João Grande e o João Pequeno e eles disseram, não, ninguém chega porque leva. Se passar de um certo limite, leva. E ele avisa. Ele avisa, né? Você, eu não estou enxergando. Agora eu percebo. E se eu perceber que está muito próximo de mim, eu revido. A mandígua não foi bobo não, viu? Agora, para eu dizer, para eu contar assim, eu não vou contar nada, porque se eu contar, fica uma coisa muito longa. Hum, e parece que eu estou no céu. Este dá-lhe de Assunção. Capoeira da Pastinha, a Pastinha era a própria capoeira. E ele tinha uma consciência disso muito grande. Ele escreveu um livro. Ele foi não apenas um homem que praticou a capoeira, ele foi um teórico da capoeira. E da dignidade da capoeira. Ele achava que um capoeirista ia ser um homem digno, honrado, decente. Para o público, ele comandava bem. Tanto sim que ele era frequentado por centenas de pessoas. Quando chegava navio, quando tinha exibição. Fora disso, quando chegava certas embaixadas, que a Contique mandava, o pessoal do Oxumarei, quando estava na nativa, enchia a casa, dava dois shows por dia. O turismo trazia dinheiro, dólares, para uma atividade escassa de meios de sustentação econômica. Na medida em que a concorrência foi se acirrando, o jogo às vezes se tornou sujo. E nele, Pastinha, já cego, teve suas qualidades como capoeirista questionadas. Seu passado contestado. Sua condição de mestre minimizada a de um tomador de conta de roda. Mestre Pastinha é uma invenção da mídia, de seu amigo Jorge Amado, que lhe arrumou até uma pensão de três salários mínimos junto à prefeitura. Despeitado. Assim, Mestre Pastinha contratacou seus acusadores. Quem pode dizer que Pastinha não é mestre? Sou capoeirista com a permissão dos que são conhecedores desta arte de luta e de dança. Quem o pode negar diante do povo em geral? Acelerei-me, porque o povo assim o quis. Não se engane, a capoeira angola é a capoeira do Brasil. Onde corre muito dinheiro, não tem sinceridade, que é o dinheiro que fala mais alto. E a cultura deixa de ser conservada justamente por isso. É o comércio, eles estão comercializando. Eles não estão preocupando em dar continuidade àquilo que é nosso, àquilo que os nossos antecipados deixou. Eu tive o prazer de alcançar os meus antecipados, tirar a melhor roupa que tinha dentro do baú e jogava a capoeira, se distraía, dava risada, fazia os outros também dar risada. A minha mensagem para essas pessoas que são leigos e que olham a capoeira pelas esquerdas e que não dão valor àquilo que é nosso, eu vejo essas pessoas assim que não amam nem a si próprio. Aí vai a minha mensagem para essas pessoas que é acorde para a vida, que a capoeira é uma vida. É uma relíquia. É o dia a dia do nosso corpo, da nossa mente, do nosso desenvolvimento, desde o fio do cabelo até o último ossos que a gente tem. Porque quando a gente faz capoeira, a gente bebe mais. Depois de 18 anos de atividade, Pastinha sofre um novo golpe, perde sua academia no Pelourinho 19. Meu amigo, a saída daqui foi uma saída até drágica. Porque nos enganaram. Falaram com o mestre Pastinha que ia tirar ele daqui pelos dias para fazer uma reforma. e depois entregaram à academia e ao mestre Pastinha. Só tem que isso não aconteceu. Deram foi o espaço ao SENAIC. E por muito sacrifício, deram a academia na ladeira do Ferrão, que era antiga, desculpe, essa expressão, a ladeira do Mijo. Foi quando ele, com aquele impacto, ele apiorou. E foi aí que ele veio apiorar. Mas não foi só o mestre Pastinha que teve dificuldades. O mestre Bimba também sofreu no fim de sua vida. A regional se tornou muito popular, mas depois, quando começaram a abrir essas academias de Karatê, aí ela foi perdendo também a importância de Judô, Karatê, entendeu? Aí ela foi também perdendo. Aí foi quando um aluno de Bimba resolveu levar ele para Goiás, quando ele morreu. E assim, vem decorrendo a capoeira que aí está e o mestre Pastinha encurralado, desprezado. Conforme está o mestre Bimba, como aconteceu com o mestre Bimba, hoje ele foi embora. a capoeira saiu. Eu gostaria de dizer uma palavra em relação a Romélia, a mulher dele, a última mulher dele. Ela foi uma mulher admirável que o acompanhou, susteve durante a fase triste, cruel da vida dele. Quando ele sofreu, não tinha dinheiro, não tinha como viver, passava as mãos de necessidade daquele quartinho ali da rua Alfredo Brito no Pelourinho. Pastinha? Pastinha? É. O que é que está sentindo agora? Nada. Hein? Absolutamente nada. Também, graças a Deus. Eu já ando enjoado, ai meu Deus, de viver aqui na terra. Eu já ando enjoado, ai meu Deus, de viver aqui na terra. Ó mamãe, eu vou pra lua, fale com minha mulher. Numa sexta-feira, 13, no mês de novembro de 1981, no abrigo Dom Pedro II, na Bahia, morre Vicente Ferreira Pastinha, para a tristeza da capoeira e do Brasil. Pastinha morreu ontem, teve gente que chorou. Pastinha morreu ontem, teve gente que chorou. Na dada da capoeira, ele era profundo, um mestre classificado. Sogava capoeira, capoeira de angola, poeira de angola, quando ele morreu, mandaram um caixão de indigente. De indigente. Eu devolvi, cheguei na decorativa, tomei um caixão, que ele não merecia aquele caixão. E sentei no tabuleiro, paguei todo. graças a Deus, em dia carajista. Isto que eu pagava a funerária. A capoeira tem para mostrar para o Brasil, mas o Brasil não tem nada para mostrar para a capoeira. Como eu fui em um debate, e que eles disseram que o camarada para ensinar a capoeira na universidade tinha que ter um curso de professor de educação física e tinha que ser universitário. E eu debati, porque eles disseram que eu sou analfabeto. Eu sou analfabeto, posso ser analfabeto na leitura, mas na capoeira, quando vim discutir comigo, se segure, porque eu não ando com o livro na mão, não. O livro apaga, e aqui não, apaga só quando eu morrer. O que eu tenho é aqui dentro da mente. A gente, para conseguir alguma coisa, a gente tem que partir, sair daqui, ir para outro state, porque aqui a gente não consegue nada. antes mundo era pequeno, porque terra era grande, hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena para a bola e camarada. Ê, volta do mundo, camarada. Ê, mundo da volta, camarada. Hoje, mestre João Grande joga e ensina a capoeira Angola em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Vou me embora, vou me embora, diz-lhe, oh, não, não, não. Oh, diz-lhe, sim, oh, não, não, não. Oh, meu bem, diz-lhe, não, não, não. Oh, diz-lhe, sim, oh, não, não. Oh, não, 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 não. Oh, não, oh, não, não, não. Não, 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 não. Oh, senhor, não. Oh, diz-lhe, sim, oh, não, não, não. Oh, diz-lhe, sim, 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 A manteiga não era a minha, a manteiga de oiô. Hoje é a meu senhor, a manteiga de amor. Nas paredes, fotos com o prefeito, diplomas, títulos, demonstram o respeito de outro país pela sua cultura e conhecimento. Algo bem diferente do que acontece no Brasil. O capoeirista dá muita glória à cultura, à Bahia, ao Brasil e ao mundo, e é esquecido. Como o finado Paxinho morreu a minga, o finado Valdemar morreu a minga, e agora o último finado Bobó morreu na lástima. E aqui em Nova Iorque o senhor está tendo um reconhecimento? Ah, muito bem. Graças a Deus aqui que estou renovando de novo. Aqui estou nascendo de novo, estou nascendo. Eu lá estava morrendo. Estava de dia à noite lá no imposto de gasolina, e eu estou nascendo de novo, eu nascendo de novo, eu cresço em Nova Iorque. Em 15 de maio de 1995, mestre João Grande recebe o título de doutor honoris causa da Universidade do Psala, em New Jersey. E eu pedo que o senhor presidente da Universidade do Paxinho morreu a liberdade de certificação da Universidade do Paxinho. Capoeira Angola é um grupo terrestre. Tudo sai da terra, faz, na capoeira. Um poste, tu vem sacudir ele, ele faz o movimento da capoeira. Você vê uma galinha que está pulando, o que a galinha faz? Uma galinha, tem um que está de galinha. A galinha sai de manhã do pulito, ela faz, pulando. bode, boi, tudo sai da empresa que não. O mar. Aí já, rolei. No Brasil, a luta de Pastinha também não foi em vão. No Rio de Janeiro, mestre Moraes, aluno de João Grande, forma novos representantes da escola de pensamento de Pastinha. Os mestres Neco, Braga, Zé Carlos, Marco Aurélio e o grupo de capoeira Angola Pelorino. Na Bahia, Curió, João Pequeno, seus alunos e muitos outros estão em atividade. Suas academias e escolas são o berço de novos angolentes. E Pastinha é memória viva em cada um deles. A capoeira é hoje o esporte da vida. Mas nós não devemos pensar em Pastinha com tristeza, devemos pensar em Pastinha com alegria, porque ele representou a alegria, a alegria do povo. Ele representou a força do povo, a coragem, a luta, a invencibilidade do povo. É assim que eu vejo, que penso nele. Mas é preciso que se dê a volta por cima e se tenta meu nome nas artérias da Bahia, daqueles que construíram a nossa cultura popular. E quando eu penso em Pastinha, eu penso em uma infinidade de pessoas que eu conheci. Martimiano Eliseu do Bonfim, um grande babalaô da Bahia, penso em Mãe Senhora, menininha, penso em tanta gente que nos ensinou o que é a vida. Porque cultura é vida. E é com o povo que a gente aprende a vida e que a gente se faz realmente culto. Mãe Senhora, e que a juventude apaga essa chama e o ódio não apaga a perfeição. E a revolução vem do alívio na nação. Samba, meu samba, tenha a sua energia e eu gostaria de felicitar. Samba, meu samba, presta essa humildade maior é Deus, pequeno sou eu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, que eu tudo tenho que Deus que me deu. Música Vamos embora, camarada, vamos embora, camarada. Vamos embora, camarada. Vamos embora, camarada Vamos embora, camarada Vamos embora, camarada Vamos embora, camarada Vamos embora camarada Boa viagem, amor me embora Boa viagem, meu Deus Boa viagem, amor me embora Boa viagem, meu Deus Boa viagem, tá na hora Boa viagem, meu Deus 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 Ei! Ei! Vai, vai! Chama Ganga! Oh! Oh! Ei! Eu aprendi com pastinha! Oh! Ei! Quero comigo brincar! Oh! Ei! A capoeira de Angola! Oh! Ei! O africano quem mandou! Oh! Oh! Na capita de Salvador! Oh! Oh! Pastinha quem me ensinou! Oh! 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 Ei! Ei! Oh! 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 O que é o poder? O que é o poder? O poder? O poder? O poder? Publicatório O poder? O poder? O poder? O poder? O poder? O poder? Viva meu pé, viva meu pé, viva meu pé, viva de maré. Se quiser ver piedade, se quiser ver piedade, eu vou fazer a grade da cadeira. Muito bem, está escuro a porta de uma canção, camarada, que é quem tem rei. E aí, ia de maré, camarada. Ai, filha de baronhas, camarada. A gente serve esse redade, eu roubo na grade da cadeira. O dupeza escura, a porta de uma canção. 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 Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. Vai me dar meu dinheiro, Valentão, que eu lhe dou amor. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí